Vila 9, Morrinhos no Onésio Brasileiro Alvarenga e com 3 minutos, Betinho de fora da área. Golaço, 1 a 0 Vila. Gil cruzou e Rony quase fez de cabeça. Morrinhos no ataque, Balu bateu cruzado e assustou o goleiro Michel. Falta para o Vila, Arilton bateu e Valber fez a defesa. Vila de novo, Rony para Gil que se atrapalhou na frente do goleiro. Falta para o Morrinhos, Rodrigo Ítalo bateu, desvio de cabeça e Michel Alves pegou no reflexo. Agora já é bola do segundo tempo, Tiaguinho bateu falta e Michel Alves fez boa defesa para o Vila Nova. Segundo gol do Vila, 22 minutos, Vitor Rossini uma bomba na cobrança de falta. 2 a 0 Vila para cima do Morrinhos. Também de falta, o Morrinhos descontou aos 33 minutos. Rodrigo Ítalo com muita categoria. 2 a 1 para o Vila Nova. Depois o Vila perdeu duas chances para marcar o terceiro gol. A primeira com Rony e a segunda com Betinho. O zagueiro Reginaldo do Morrinhos foi expulso após essa falta em John Lennon. Aí veio o tiro de misericórdia do Vila. 46 minutos, Rony recebeu de Jorginho e tocou na saída do goleiro Valber. Vila Nova 3, Morrinhos 1, placar final no Onésio Brasileiro, Alvarenga. Uma boa vitória para um clássico, acho que isso faz com que a nossa torcida ganhe motivação e vá lotar o Serra Dourado para a gente brigar de gol contra o Goiás. Fomos bem superiores, tivemos alguns erros. Isso aí é corrigir para o jogo contra o Goiás.